É, Capelli, agora teve também problema com hospital particular, né? Parece que hoje teve até polícia batendo na porta de um. Como é que foi isso? É, essa é uma máxima que vem acontecendo e vem chegando também na rede particular de saúde. Hoje os agentes da Civil acabaram batendo na porta do Hospital Daia, que fica lá no Lago Sul. 20 policiais e 8 promotores que logo cedo foram até o hospital atrás de documentos e provas contra diretores, médicos e funcionários da unidade de saúde. Foram cumpridos 7 mandados de condução coercitiva, 5 de busca e apreensão, todos expedidos pela segunda vara de Brasília. Na primeira fase da operação, vale lembrar que foi em 1º de setembro, 13 acusados já foram presos. Além de 500 mil reais que foram apreendidos em dinheiro vivo. Na época, as buscas foram feitas em um hospital, 3 clínicas e na casa dos médicos envolvidos e acusados de participarem desse esquema criminoso. De acordo com as investigações, pelo menos 60 pacientes só esse ano teriam sido literalmente lesados. São cirurgias desnecessárias, superfaturamento de equipamentos, fraude na troca de próteses e uso inclusive de material vencido. O Hospital Daia divulgou uma nota agora há pouco e abre aspas. Recebemos a visita da Polícia Civil esta manhã. Não fomos avisados ou comunicados previamente do teor da visita e estamos colaborando ativamente com as solicitações realizadas. Lívia, está aí uma visita que ninguém quer receber, não é não? Não mesmo. E quanto mais investiga, mais aparece coisa, né? Obrigada, Capelli. Obrigada, Capelli.